Bola na trape O que não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira do estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto De instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se eu derrubar o imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de merrar A chuteira veste os pés descalços O tapete da realeza é verde Rodando para a bola eu vejo o sol Está rodando agora uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha fora da rede! O meu goleiro é um homem de elástico O meu goleiro é um homem de elástico Que eles tem a chave do cadeado Como subiu, rapaziada! Já ouvi você Transcrição e Legendas Pedro Negri